O governador Wilson Martins desembarcou em Parnaíba na tarde desta quinta-feira onde se encontrou com o vice Zé Filho e outras autoridades para cumprir uma extensa agenda de visitas e inaugurações A primeira parada foi nas obras do Rodoanel que estão em fase de conclusão e devem ser entregues no próximo mês de janeiro Em seguida, a comitiva se deslocou para a Zona de Processamento de Exportações, a ZPE Após percorrer as obras em andamento, o Wilson inaugurou a primeira etapa do projeto que compreende o escritório administrativo e a guarita para controle de entrada e saída de veículos A ZPE agora é uma realidade, nós recebemos um grupo de empresários da Espanha de uma visita que nós fizemos à Europa e eles já vieram aqui, vieram hoje aqui em Parnaíba e desejam instalar aí um grande negócio com investimentos para o exterior, mas também para o mercado interno de fabricação de roupas especiais Além disso, tem um grupo que me procurou em São Paulo agora é um grupo chinês que deseja instalar aqui uma fábrica dessas lâmpas LED E agora, vou autorizar hoje aqui, juntamente com o meu vice-governador mais um milhão e novecentos mil reais para levar o rodoanel de Teresina, uma estrutura de seis pichas de rolamento com o canteiro central até a ZPE Então isso valoriza muito mais a nossa zona de processamento de exportação dar a ela a dimensão que nós queremos para a ZPE de Parnaíba Às vezes, e devagar, a gente está resolvendo aqueles grandes problemas principalmente que a população de Parnaíba e o povo de Parnaíba sempre reivindicou A ZPE, desde o governo Freitas Neto, que se vem trabalhando, se falando nisso e hoje o governador, juntamente com todos nós vamos estar entregando a primeira etapa e ele também, nessa mesma solenidade, já vai assinar ordem de serviço para a construção da segunda etapa que são quase 13 milhões de reais que serão aplicados Então, a Parnaíba toda hoje está de parabéns e eu acho que a população também deve estar satisfeita com o resultado do empenho, do trabalho do governador Wilson Martins O prefeito Florentino Neto esteve presente na inauguração e ressaltou a importância da ZPE para o crescimento econômico do município Nós temos que prosseguir na nossa luta pelo Porto de Luiz Corrêa pela hidrovia do Rio Parnaíba e pela Estrada de Ferro porque tudo isso, essa conjunção de todas essas obras estruturantes é que dão viabilidade efetivamente à ZPE e a tornam competitiva no mercado internacional Já no início da noite, o último compromisso oficial foi a entrega da reforma do Batalhão do Corpo de Bombeiros marcada por uma solenidade cívico-militar onde membros da corporação foram condecorados Quem ganha é a população Nós estamos ampliando as nossas instalações Estamos criando alojamentos dignos para o pessoal estar trabalhando confortável Uma sala de aula ampla para que nós possamos dar as nossas instruções para o nosso pessoal e para o público externo Nós estamos melhorando a posição de onde o bombeiro está Nós estamos com melhores condições de serviço Uma obra de um investimento do Corpo de Bombeiros com o Estado investindo mais de 200 mil reais para deixar essas melhores condições para o bombeiro trabalhar e assistir melhor a população panaibana